Todo ano tem 12 meses. Todo ano se repete infinitas vezes. Ele vem ligeiro, com seus muitos dias, muitas oportunidades, que às vezes, sem ter ciência, deixamos de aproveitar com qualidade. Se reparar mais seu dia no presente de cada momento, ao invés de antecipar o amanhã e deixar pra trás todo o lamento, vai ver que esse presente te oferece laços, que podem virar nós. Nós com pets, nós com amigos, nós com familiares, nós com vocês, clientes, nós que queremos sempre arrochados, pra que nunca desfaçam. O que quer que você seja, seja pra todos ao seu redor. Que você busque a cada dia, ser de si uma versão melhor. Pois seja laço ou seja nó, ninguém quer passar a vida só. E quando fazemos o bem sem olhar quem, o universo reduz nossos erros a pó. Pra que possamos nós só amar e só. Nós, do Labovete, desejamos um feliz Natal e que 2019 arroche nossos laços de amor. Tchau. Tchau. Tchau.